Salve galera do Íbido, seja bem-vindo para mais um vídeo ao Marques. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta e esse canal aqui é sobre calistenia, musculação e fitness no geral, beleza? E essa série aqui, que eu vou dar continuidade, é a série onde vocês me mandam um treino de vocês, de calistenia, de musculação. E eu vou julgar o treino de vocês, vou falar o que eu acho que tá legal, o que eu acho que tá uma merda. E vou falar tudo aqui para vocês, tudo em tempo real aqui, não preparei nada. Vou dar uma olhada e vou passando feedback na hora aqui, beleza? E o próximo treino que eu vou avaliar é o treino do Francisco. Vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. Então o Francisco mandou aqui o e-mail. Olá amigos, parabéns pela iniciativa, tenho 49 anos e treino em casa com pesos que eu mesmo fiz. Já faço isso há uns 2 anos, mas não vejo grande resultado na hipertrofia. Mas minha rotina é mais ou menos assim. E aí ele segue explicando a rotina dele. Basicamente aí, só para dar um resumo, ele divide o treino dele na segunda-feira peitoral, terça-feira ele faz ombros, quarta-feira ele faz costas, quinta-feira ele faz bíceps e tríceps, e na sexta-feira ele repete peito. Então são 4 treinos diferentes, tá? Então a gente pode dizer que o treino dele é A, B, C e D, beleza? Então praticamente ele faz um músculo por dia, que seria um treino de, sei lá, de um bodybuilder, tá? Eu não recomendo esse tipo de treino aqui para quase ninguém, entendeu? Então eu acho que dá para a gente otimizar isso daqui e eu vou dar algumas sugestões aí do que eu acho que poderia melhorar, tá bom? Então ó, segunda-feira ele faz só peito, e aí ele faz supino reto, supino inclinado e crossover, e faz crucifixo também. Crossover ele deve fazer, não sei se ele faz com cabo, enfim, ele faz basicamente aí 3 a 4 exercícios de peito aí, beleza? Na terça-feira ele faz só o ombro, então ele faz elevação lateral e frontal com o alter. O que eu sugeriria ele fazer na segunda-feira em vez de só peito? Ele pegar o ombro e colocar na segunda-feira também, só que ele mexe um pouquinho nesses exercícios. E o tríceps, que é junto com o bíceps na quinta-feira, joga para a segunda-feira também. Vira um treino de push. Então a gente tenta transformar esse treino aqui num push-pull-legs, que é a divisão que eu expliquei no vídeo anterior. Tá, então essa segunda-feira aqui ele faria, por exemplo, supino, supino inclinado, barras paralelas que ele coloca no treino de braço. Então ele colocaria já no treino de push, né, vamos chamar assim, que é treino de empurrar. Ele colocaria as barras paralelas na segunda-feira. Então, no supino inclinado, vai dar conta da parte, da porção superior do peitoral. O supino reto, peitoral, né, como todo, peitoral médio. Os dois vão pegar peitoral no geral, tá? Mas o inclinado, ele tem uma ênfase maior na porção clavicular do seu peito, o que eu acho bem legal também. E as paralelas, porção inferior do peitoral, ombro, tríceps, tá? É um exercício composto, tá? Então você coloca antes dos exercícios isolados. Exercício composto é quando pega um grupo muscular por inteiro, tá? Mais de uma articulação, beleza? E aí, beleza, então ele teria três exercícios grandes e ele jogaria esses isolados aí de ombro, elevação lateral e frontal junto no final do treino. Então vira um treino de push, um treino de empurrar, beleza? Aí você falou, só um adendo aqui antes de eu partir para o próximo treino, você falou que não tem muita evolução de hipertrofia nesses últimos dois anos e que faz o supino reto e inclinado aí com cerca de 10 a 12 repetições, fazendo numa carga aí de 40 a 48 quilos. Quando você pensa em hipertrofia e não ter grandes resultados, normalmente está associado em erros na estrutura do treino mesmo, principalmente em sobrecarga progressiva. Muita gente não evolui nos exercícios, não evolui nas cargas e fica fazendo a mesma intensidade por muito tempo. E isso faz você estagnar, basicamente. Então, não adianta muito você ficar treinando com as mesmas cargas se você quiser ter evolução de hipertrofia, tá? Claro que tem todos os outros fatores, dieta, descanso, etc. Mas o fator sobrecarga progressiva tem que estar presente. Óbvio que a evolução não é linear, não é uma coisa... Você não vai só evoluindo assim, de carga. Mas, por mais que auxilie essa evolução, ela tem que evoluir. Tem que ser progressivo o seu treino, ele tem que estar indo para uma direção. Então, o importante é você anotar as cargas que você fez com as quantidades de repetições que você fez, beleza? Muita gente não consegue evoluir também por deixar um descanso entre séries muito baixo, tá? Então, se você estiver treinando resistência ou potência, é interessante você ter um descanso baixo aí, menos de um minuto. Mas, se você estiver treinando pensando em progredir carga e é o ideal para hipertrofia, um minuto e meio a dois minutos de descanso é uma quantidade legal de descanso entre séries, tá? Muita gente descansa bem menos que isso, tá bom? É uma sugestão aí, beleza? Aí, na terça-feira, que você fazia ombro isolado, esse treino morreu. Você já jogou para a segunda-feira, tá? Então, você pode jogar o treino de quarta para a terça-feira, que seria a barra fixa que você faz. Quarta-feira, você faz costas, você faz barra fixa até a falha. Então, vamos pegar esse treino e jogar para a terça-feira e chamar de pulso. É um treino de puxadas. Então, em vez de ser só barra fixa, só costas, vai ser costas, posterior de ombro, trapézio, todos os músculos dorsais aí e bíceps. Esse exercício de bíceps que você faz na quinta, que você faz junto com o tríceps, você joga para a terça-feira. E aí, o bíceps vai ficar... você pode começar o treino com barra fixa, que é um exercício composto. Eu adicionaria mais um treino de costas. Qual? Por exemplo, você pega a barra de supino que você tem, faz remada curvada, que é um ótimo exercício, é uma ótima puxada horizontal. Você coloca aí um elemento de puxada horizontal, além de vertical, que é a barra fixa, tá? E deixa para o final os exercícios isolados para bíceps, enfim, manguito rotador, rotações externas aí, que é interessante também para evitar lesão, tá? Mas aí você já teria dois exercícios compostos e mais um isolado de bíceps aí, beleza? Aí, beleza, ficou um treino já de push e um de pul na terça-feira. Aí quarta-feira eu faço o quê? Eu percebi que você não colocou treino de perna aqui. Poderia colocar um treino de perna para, de repente, você não virar um flamingo? Você poderia colocar um treino de perna, nem que seja básico. Às vezes você não colocou perna aqui porque você já faz algum esporte, já no final de semana, de repente, você pode também... Eu não vou... ninguém vai te obrigar a treinar perna. Mas tenha em mente que você treinar perna vai te ajudar nos outros esportes também, se você corre, se você joga bola, etc. E eu recomendo você treinar perna, tá? Qualquer profissional da área vai falar que é uma boa ideia você treinar a outra metade do seu corpo, beleza? E você tem os equipamentos necessários, tá? Então, eu colocaria um treino de perna na quarta-feira. Então, em vez de ficar ABCD o seu treino, ele ficaria push, pull, legs, ABC, tá? Tem outras divisões? Tem. Só que se você fizer um treino, por exemplo, AB, dividir seu corpo todo em dois treinos só, provavelmente vai ficar muito tempo. E pelo que eu vi aqui, você treina em até uma hora. E aí, tipo, se eu sugerir algo diferente aqui, algo... Então, se eu sugerir um treino full body ou um treino onde você treina superiores e depois inferior, vai aumentar muito o tempo do seu treino. E às vezes não é o que você procura aqui, tá? Você tem 49 anos, então, não sei se pode ser que você tenha filho, não sei se... Talvez você não tenha muito tempo para ficar treinando. Então, ABC seria interessante, tá? E aí você vai conseguir, fazendo um treino ABC, você vai conseguir dividir o treino... Você vai conseguir treinar duas vezes cada parte do corpo por semana, se você treinar seis vezes por semana. Mas também nada te impede de fazer ABC, AB, treinar só cinco vezes, entendeu? E depois começar a semana com o B, depois começar outra semana com o C, que aí você vai intercalando os treinos a mais que você tem. Não sei se ficou muito claro isso. Mas, enfim, essas são minhas sugestões. Provavelmente a falta de evolução da hipertrofia é a falta de sobrecarga progressiva, é a falta dessa evolução, de você ter marcado as cargas que você faz com quantas repetições, que você faz, é a falta de variação do seu treino também. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você colocou aqui na barra fixa que você faz até a falha. Eu não recomendo você fazer até a falha todas as séries. Esse é o seu treino de costas, basicamente a barra fixa até a falha. Além de adicionar a barra curvada, eu recomendo que você faça de uma forma diferente a barra fixa. Como? Em vez de você... Por exemplo, vamos supor que a sua falha na barra fixa seja 15 repetições. Se você vai até a falha na primeira série, você vai fazer 15 repetições, certo? Na segunda série já vai cair muito, provavelmente. Já vai para 12, provavelmente, se você for até a falha na primeira. E aí na terceira e na quarta vai para 10, 9, 8. Se você ficar na primeira série, fizer uma ou duas repetições antes de falhar, com uma ou duas repetições de reserva nas primeiras duas séries, você vai conseguir manter uma quantidade alta de repetições chegando perto da falha. Então, vamos supor que você faz 4 séries. Você faz então 13, 13, 13 e na última você vai até a falha. Quando você soma todas as séries, as quantidades de repetições, vai dar mais repetições do que se você fizer todas até a falha. Entende? Você vai conseguir fazer um volume total e vai estar intenso do mesmo jeito, porque você vai estar chegando perto da falha e vai tentar falhar na última. E, além disso, além de ficar mais eficiente, você vai conseguir evoluir mais, porque você vai conseguindo adicionar repetições totais no decorrer dos treinos, porque você não vai estar fadigando de forma desnecessária a sua musculatura, beleza? Então, essa é a minha sugestão para você, Francisco. Espero ter ajudado aí com as minhas dicas, beleza? Você não precisa agregar tudo que eu falar aqui. Você pode agregar o que você achar interessante e jogar o resto fora. E é isso aí, galera. Se você quiser mandar o seu treino também para eu avaliar, manda aí no e-mail que eu vou deixar na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo e é nóis!